Música Fala galera gente, plurinária e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui continuando o SérieParkourRage.com É nóis o Ded aí E eu que é o Ded Ó pra não perder tempo eu já vou direto aqui Ah não Tentando falar, boa sorteia tem um Não vou falar nada não E antes que eu esqueça né, tem a playlist aí com as outras seis dos outros vídeos aí pra vocês verem Foi legal Principalmente o último O último foi o melhor de todos Ah Esse aqui também, já tô vendo Ah aqui foi ó Tá dando pra passar aquela parte ali Só tem que tomar cuidado, tomar uma distância Velocidade Ah cai Tem que fazer aquecimento Deixa eu ver Caraca a gente não vai conseguir Tá aquecendo a... Como é que é? O calcanhar né, meu Deus do céu Uh, passei Uh, passei Passei da primeira ali Ah Ó Vai aí Vamos distância e vai Aí Tô aqui Vem no branco Vem no branco Vem no branco Vem no branco É troca isso aí Aham No branco pro branco Nossa, acredita no branco Tá vendo Tá vendo tudo tão bem Pra mim né Aí aqui ó Como é que é o negócio? É um vidro azul aqui Embaixo de mim Ele vai te jogar aqui pra cima Ah tá Aí só vem Ih Era pra cair aqui? Ah não sei Mas bora Ah é assim? Não fui eu amigo Não Nem vem Olha que não Cai aí ó Não tem como Eu não caio Tô tentando cair aqui Foi o vidro que a gente bateu Ué Será que a gente Caiu errado? Acho que Não é pra cair Não tem sentido Pera Deve ter algum botão Aqui ó Aqui ó Aqui que eu achei a entrada Ah tá E aí Opa Teletransporte Já é aqui ó Meu bracinho ficou lá atrás Ah tem um negócio aqui Não tem nada não Só pra enganar Trouxe Não Você me respeita Ah meu Deus Ah mas tem outro aqui embaixo Eita Opa Trapescei Me Bati o ombro ali na parede Por aqui Opa Aqui Opa Ficou seguindo Eu sou ruim nesses de pular na diagonal É horrível isso daqui Só tem um pulinho Nossa Eu cheguei no aqui Que tá complicado Passa aí Opa Deixa eu ver Eu não sei como Mas eu estou conseguindo E aí Não tô Mas não pode falar Tá ligado Você fala Você cai Não Não pode Vai ter que voltar tudo Já voltei Aqui já Só que é Tem várias escadas No meio do caminho Ah tá Tem um aqui Que eu não tô conseguindo Foi Daqui ali Daqui ali Foi Não Não é pra cair Tá passei ainda Cara Fica surpreso Não Não Eu caí no lugar certo Desci Tá ligado Eu voltei Achando que eu tinha errado Vai Meu Olha Você tem que pular lá Não joga pra cá não Fiquei na escadinha Ah Você vai tentar pular Já tentei Não vou bater não Joga pra lá não Cadê Eu não vejo nada Aí Vai lá Aqui pula daqui Vai na frente Ih Não tem como pular daqui Deixa eu tentar agora Como é que pula Fui Fui Você pulou da escada Aham Bem na pontinha Ah Eu fui também Tá preola Que susto Aqui Fui Cheguei Boa Aqui Aqui Não Não Aqui Não Aqui ó Dentro Ah Foguinho No Ah não Boa Vai Ah não Desculpa Eu não resisti Não Calma Não bate não Tem que mexer aqui Aí Ah Que mancada Eu queria conseguir Ah Tava aí de primeiro Ah Ei Vou levar A dela Foi me zoar The North Remember Já caiu O cara me viu Que vergonha Nadando ali Tava tensando a temperatura da lava Tá muito quente Não Dá um mergulho Ah não Eu caí Me bate a cabeça Aqui Palhaçada Tem que evitar ficar pegando fogo Cai Não conseguiu Não Ai ai Consegui De primeira Eu vou indo Porque eu sei que se alguém me alcançar Vai tentar me derrubar Não Claro que não Não sou vingativo Tô aqui do outro lado já Terminei Eita Cai Eita Esperar aqui Nossa tem um portal do Nether gigante aqui Ah calma Eu já passei por coisa pior disso aqui Vamos lá Tá aí o vídeo passado provando isso Exatamente Eu não vou dar rage aqui Aí vai entrando ali no sprint Aê Aqui ó Vem aqui nesse bloco Nesse ali? Aqui onde eu tô Aqui embaixo de mim Caraca Chega lá Eu ia pular nesse aqui em cima de mim Qual? Nesse aí Que antes você tá? Aí você ia se lascar Porque não tinha como pular Sei lá Viu? Achei fácil Aí Fácil Aí ó Vem cá Acho que não pode encostar ali Será? Tô dando uma volta aqui pra ver se eu acho Ah eu entrei no portal É só entrar Foi pra onde? Dentro do Nether Ai Queimei Nossa Parkour de cerca Ai 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 Já parou Já deu Já descontou Nos quantos anos Eu voo aí aqui agora Eu voo mesmo Nossa eu fico correndo já Não quero nem ser eu perto do Dead Tô lá no meio Tchau Dead Vamos Vou te esperar pra te bater aqui Todos os anos vou bater não Sabe aí Me senta aqui Me bate pra você ver né Entrou? Eu não Dei a volta aqui Não é pra entrar Oxe E agora Não acredito Como assim? Tem que usar daqui pra ir pra cerca E da cerca pra ir da escada E daí você continua Tá ligado? Uhum Aqui ó Meio Que horrível Cai aqui é um abraço Não e pior que tem um monte de escada no meio que confunde Quase Eu achei que ia anunciar o abraço agora Nossa E aí? Tem que pular aqui? Não dá Tem um treco aqui na cabeça Não Tem que fazer o play Do desespero Vai 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 Com você Não dá? Estranho Não entende? Deixa eu ver Será que eu consigo pular daqui Direto lá naquela ponta? Não Acho que não é isso não Eu acho que deu uma bicuda na mesa aqui agora Tenta aí Eita WTF? Como é que você fez isso? Eu dei sprint e corri Pulei Ah tá Entendi Eu vou tentar isso Caraca Eu sou brasileiro Não vou desistir nunca Sou Rue E da onde que Quase que eu me matei Tá Subi Consegui passar daquela parte Caraca Daqui Não pode ser Ele não chega Não acredito que chega Acredite É que tipo É o último Pulo Tá ligado? Penúltimo Meu Deus do céu O bloco é muito longe Cara Nossa Cai tudo Eu vou tentar então Daí eu caio também Uh Passei Aí sim Pega Ainda não Não passei Ainda tem o último Passei Uh Duas horas Já chego aí Passei Cada episódio é um Já percebeu? É então Verdade Ai ai Aí Agora eu consigo Passar de primeiro Aquele bloco Que eu não conseguia Eu nem sei Como é que eu passei Indo Tô indo aí Tô indo aí Tô indo Susto Pior que foi não Tá nas habilidades Já Tá no sangue Tá no sangue Caraca Meu amigo Não vai Tô com medo Só do sprint Da bug aqui Aí vai dar ruim Calma aí É ali embaixo Como assim? Você pula Daí Ali ó Ah beleza Beleza Isso Cuidado Saquininha Precisa de sprint? Precisa Eu achei que ia passar Sai daqui Vambora Vai Vamos ver o seguinte Eu vou encerrar aqui Continuaremos os próximos episódios Se a galera quiser Metralha o like aí Que assim que eu vou saber Se vocês querem Que a gente continue essa série Não deixe de conferir Os episódios anteriores E Dead Amanuti vai pra todo mundo Tchau É nóis Canal Twitter Tweet do Dead Vai tá na descrição Minha tweet também Vai tá aí na descrição E se vocês não forem inscritos aqui Curtir o conteúdo Se inscreve Marca o sino Segue no Twitter Que é de boa Pra gente trocar Uma ideia Por enquanto é só A gente vê nessa Nós falamos logo mais Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON